Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um limited grátis, isso mesmo, grátis? Eu consegui o desconto do canal pra você, link na descrição e no comentário fixo, aproveita que é por tempo limitado. Sabe que o hibisco, esse anime é bom, qual a sua história, sinopse, onde assistir é dublado, legendado? Vou te responder tudo nesse vídeo, porque aqui no canal trago dicas pra vocês. E esse anime simplesmente é fantástico, eu particularmente gostei e vou compartilhar tudo com vocês, tá bom galera? Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, nesse canal trago dicas pra vocês de animes. Uma das perguntas que sempre vocês me fazem é sobre esse anime. Gente, basicamente ele conta a história de um mundo, como que eu posso dizer, apocalíptico, né? Onde tem meio que uma doença, uma ferrugem, algo do tipo ali, e a gente tem um protagonista que luta contra essa doença. Podemos dizer mais ou menos dessa forma, porém, as pessoas estão lutando contra o protagonista, porque tem uma espécie de uns cocumelos ali e tal, que ele usa pra acabar com a ferrugem, que é a doença. Porém, todo mundo acha que é justamente ao contrário, que é aquilo ali que tá criando a doença. Então a gente vê umas lutas desnecessárias ali das pessoas, porque na verdade o protagonista tá certo, ok? Resumindo é isso, tem muitas cenas de lutas legais, tem umas criaturas estranhas, é um anime muito bom. Uma nota de 1 a 10 dá uma nota 7, que é um anime legal, que me empolga, não é aquele anime hype de outro mundo, mas é um anime muito bom. É dublado ou legendado? Esse anime, felizmente, tá dublado pela Crunchyroll, eles trouxeram a dublagem pro Brasil, ficou fantástica. Então não tem desculpa pra você que gosta de legendado, já tem, e dublado também, ok? Outra coisa também, galera, é onde assistir. Como eu já disse, a Crunchyroll que trouxe ele pro Brasil, então se você tem a assinatura da Crunchyroll, né, é só você acessar lá. Se você não tem, eu vou deixar o link na descrição pra você assistir o episódio 1, gratuito, você não vai pagar nada, vai ter outros episódios também ali embaixo. Então, você pode assistir esse anime que é simplesmente fantástico, eu particularmente adorei. Se você já assistiu, diz aí embaixo nos comentários, por que que outras pessoas tem que assistir esse anime, se ele é bom ou ruim, quero saber sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo, e se você quiser também, vou disponibilizar pra vocês um link aí embaixo na descrição do Prime Video, pra você assistir sem gastar nada, o primeiro ou segundo link na descrição, e também do Amazon Music, que tá com a promoção de 3 meses gratuitos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima, ok? Valeu!